Então, o ateísmo é diferente daquilo que é o ceticismo. O ateísta tem uma dificuldade, porque uma das bases do ateísmo é você negar a existência de algo. E você negar, você tem que provar que não. O diferente do cético que diz, eu não sei se há ou não. Um cético é aquela pessoa que diz, eu não posso dizer que há ou não. Eu, Cortella, costumo dizer, Deus não é impossível, ele é improvável. Isto é, eu não tenho como provar que sim nem que não. Mas eu não digo que é impossível, porque inclusive seria estranho. Dezenas e dezenas de coisas na nossa existência, elas se assimilariam ao impossível.